Violino, e o seu violino? Que violino que é? Ou violinos? O violino eu comprei de um amigo do Alexandre Cunha. Na realidade, eu comprei... O Alexandre Cunha vendeu para a professora Eliane Toqueche. E eu comprei dela já tem algum tempo. É um violino Giuseppe Grossi, de 1804. Que é italiano? É um italiano, de 1804. E assim, é um instrumento que eu estou muito feliz. Porque ele tem uma sonoridade muito potente. Tem um som agradável, tem um timbre maravilhoso. Eu estou apaixonado. E eu já falei para a minha esposa que eu estou precisando comprar um outro instrumento. Eu gosto de estudar na sala São Paulo. E eu deixo meus instrumentos lá na sala São Paulo. Eu tinha três instrumentos, eu acabei vendendo dois e fiquei só com esse. E agora eu estou precisando comprar mais um para poder deixar na sala e deixar isso em casa só. Para poder estudar em casa e estudar na sala sem problema nenhum. Mas aí surgiu, alguém me perguntou, falou, não, vende esse confusão, esse não vendo. Esse fica comigo. Esse é um preço que for. Não adianta eu oferecer, eu não vendo. De jeito nenhum. E esse você está desde quando? Ah, já tem uns 15 anos aí que eu estou com ele. É, desde um pouquinho antes de... Não, é depois que eu entrei na OSESP. Eu acho que eu estou a ser seis. É isso aí, eu dou uns 15, 14, 15 anos com ele. Porque foi depois que eu entrei na OSESP com um outro instrumento alemão que eu já vendi. Eu acho que eu estou com ele. Eu acho que eu estou com ele.